Oi gente, tudo bom? Com vocês, hoje eu trouxe unhas decoradas assim, fiz uma específica muito chique Tem oncinha, tem filtro dos sonhos, tem joia de unhas, tem tudo em uma unha E eu achei que ficou assim bem chique, bem diferente Apesar de tá uma unha assim bem cheia de decoração, tá uma unha neutra Eu achei que ficou bem chique Espero muito que vocês gostem, me contem aqui embaixo nos comentários se vocês gostam de vídeos assim Um vídeo específico focado em um tipo de decoração, em uma nail art, tá? Comentem aqui embaixo que eu amo saber a opinião de vocês Não esqueça dos likes, gente Tô de olho em você que tá assistindo e não tá dando like, tá bom? Então vamos lá para o vídeo Então vamos lá Eu sempre começo com uma base fortalecedora É importante para proteger as unhas Para proteger também de cores fortes Para depois quando você tira não ficar com a unha manchada Então eu sempre passo uma camada de base E aí eu vou começar com um esmalte marrom bem escuro Eu vou passar esse esmalte no dedão Na unha do dedo indicador E na unha do dedo mindinho Depois eu vou pegar um esmalte bem clarinho Como se fosse um renda E vou passar na unha do dedo do meio E na unha do dedo anelar Eu vou passar um esmalte nude Você pode passar nas duas o renda Ou nas duas o nude Não tem problema, tá? Eu só passei para ficar diferente mesmo E aí você vai passar umas duas camadas de cada unha E vai ficar assim E você vai esperar secar completamente Para os próximos passos Então para o próximo passo eu vou usar essa fitinha Que ela é bem fininha Eu comprei em loja de cosméticos mesmo E eu cortei algumas tirinhas E coloquei assim Que a gente vai pintar duas listras Então para ficar assim duas listras perfeitas Em diagonal, né? Como eu estou colando aí na unha Eu estou colocando essas fitinhas Porque daí eu vou pintar com esmalte E quando eu tirar a fitinha vai ficar perfeito Então eu vou pegar um esmalte marrom Um pouquinho mais claro que o anterior E com um pincel fininho Eu vou pintar por dentro Ali dessas tirinhas que eu colei E aí antes do esmalte secar Logo em seguida Depois que você passa o esmalte Você já tira as fitinhas Para não dar tempo de secar E eu faço isso na outra tirinha E olha só que perfeito que o risco fica Fica bem retinho, né? Parece adesivo Aí eu vou voltar com aquele marrom mais escuro E um boleador Pode ser um palito também E aí entre essas listras Eu vou fazer algumas bolinhas Com esmalte marrom escuro Agora vou usar um esmalte dourado E um boleador E vou fazer algumas bolinhas Por dentro dessas listras Que a gente acabou de fazer Em seguida Eu vou pegar um esmalte preto Um pincel fininho E aí ao redor das bolinhas douradas Eu vou fazer alguns risquinhos E isso vai remeter A uma estampa de oncinha Um desenho super fácil Que eu já ensinei várias vezes Aqui no canal E pra dar um detalhe mais diferente Eu peguei aquele esmalte nude Que eu passei por baixo E pinguei por cima das bolinhas Com o marrom mais escuro Pra ficar um efeito bem bonito E essa unha tá finalizada Olha só que fofa Agora eu vou pegar essas bolinhas Que eu comprei em papelaria É bolinha de fichário, sabe? Ela vem uma bolinha por dentro E uma bolinha por cima Eu comprei na papelaria mesmo, gente Eu não sei explicar o que é Mas são adesivos de bolinha, tá? E aí eu tirei a bolinha do meio Que ela é menorzinha E coloquei na unha do dedo do meio Assim, mais perto da cutícula, sabe? Porque eu quero fazer um desenho Assim, de uma meia lua Assim, de um círculo E com esse adesivo Vai ficar um desenho mais perfeito Então eu peguei um esmalte preto E o pincel fininho E contornei E daí com o esmalte ainda molhado Eu tirei o adesivo E ele ficou um risquinho Bem perfeitinho Bem bonitinho Eu só arrumei ali do lado Fui deixando um pouquinho mais grosso Mas é só uma forma de deixar Tudo um pouco mais prático Você pode fazer a mão livre também Que pode até que seja mais rápido Se você tiver bastante habilidade E aí com o pincel fininho Agora com a mão livre Eu fiz um X No meio daquele círculo E depois um risco retinho E aí depois É só você desenhar as peninhas Eu desenhei alguns riscos E com o próprio pincel Eu fui fazendo as peninhas Com a mão um pouquinho mais leve Pra ficar esse efeito De pena mesmo E é só praticar Que o seu filtro do sonho Suas penas vão ficar bem lindas Depois disso Eu vou pegar alguns strass Para unhas Joias de unhas E vou colar com essa cola Para unhas artificiais Eu coloco primeiro Numa superfície Eu vou pegando com um palitinho Passo pra unha Pego o strass E aplico por cima da cola Com essa cola O strass não sai de jeito nenhum É mara Colei o strass No meio do círculo Em algumas peninhas Em alguns fiozinhos ali Que eu fiz Do meu filtro dos sonhos Só pra deixar ele ainda mais bonito E olha só que efeito lindo Que os strass dão nas unhas Né? E aí agora eu vou pegar Essa joia para unhas Que ela é bem grandona Vou aplicar a cola Para unhas postiças Unhas artificiais Ali na minha unha Do dedo indicador E vou colocar a joia Por cima, gente Olha só que lindo Depois é só você finalizar Com extra brilho Você pode passar por cima Da joia Dos strass Que não tem problema Vai até ajudar A fixar mais E a durar mais Os seus strass Nas unhas E olha o resultado final Que incrível Eu tô apaixonada Por essa decoração Não quero mais tirar E aí, gente Gostaram? Não esqueça de me contar Aqui embaixo Nos comentários Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau